Olá, tudo bem? Arangel chegando para mais uma aula de Biologia. Agora falando sobre bacterioses, doenças causadas por bactérias. As bactérias são seres procariontes, como a gente sabe, né? E que num passado bem recente, quer dizer, recente não, mas no passado, eram chamados de os únicos integrantes do reino moneda. A gente sabe que esse reino foi subdividido de acordo com características genéticas que existiam entre os seres desse reino, e foram separadas em dois grandes domínios, as arqueas e as bactérias, as eobactérias. Nessas eobactérias, existem vários tipos de procariontes que podem funcionar como parasitas. E esses procariontes, quando são parasitas, eles causam doenças chamadas de bacteriose. Sempre gosto de lembrar, para tratar bactéria, geralmente usamos antibióticos, que são moléculas que acabam atuando no metabolismo ou na estrutura que um procarionte tem, que diferem de um eucarionte. Por exemplo, aparelho de celular no procarionte é formado por mureína, um peptídeo glicano. Então, se você atacar essa molécula, você não ataca moléculas eucariontes, porque não tem eucarionte com aparelho de celular assim. Se você atacar uma metabolite bacteriana da produção de plasmídeo, você acaba não atacando nenhuma célula eucarionte, porque o eucarionte não tem plasmídeo. Se você ataca o ribossomo 70S, tem que tomar um cuidado, porque 70S é exclusivo de procarionte, certo? Não, tem organelas citoplasmáticas de eucariontes, mitocônico e cloroplasto, que também tem esse ribossomo, certo? Então, antibióticos atacam o metabolismo dos procariontes, que diferem dos eucariontes. Belezinha? Tudo bem? Mas vamos falar das bacterioses em si? Olha só, eu separei essas bacterioses com a forma de transmissão que ela tem pra gente, e falando algumas coisas a respeito, então. Tá legal? Aí, no final, eu junto tudo, na ideia de como é que você pega, como é que se previne, cada uma dessas doenças aí. Legal? Vamos ver, então? Olha só. Deixa eu primeiro maximizar o processo. Vou botar grandão pra ficar bonito, né? Apresentação de live bonita pra gente. Olha, primeira bacteriose, aquelas que são sexualmente transmissíveis, né? As infecções sexualmente transmissíveis, ou como era chamado um pouquinho de tempo atrás, doenças sexualmente transmissíveis. As DSTs, deixa eu tirar minha carinha daqui, vai ficar mais fácil de você acompanhar. As doenças sexualmente transmissíveis por bactérias são gonorreia, que é uma uretrite, uma inflamação que dá na uretra, causada por uma bactéria que a gente vai ver o nome já já. Essa inflamação acaba gerando uma secreção purulenta. Quando a pessoa vai urinar, acaba saindo pus. E a acidez da urina que passa por ali causa um ardor muito grande. Muito grande mesmo. Geralmente tem sintomas mais comuns em homens do que em mulher, porque a uretra é o mesmo canal do sistema reprodutor e do urinário. Na mulher, a uretra é só para o urinário. Então, muitas mulheres, quando são infectadas com a bactéria que causa gonorreia, acabam sendo assintomáticas. E quando tem sintomas, é porque essa bactéria atingiu a uretra dela. Mas não foi por relação sexual, porque são orifícios, ou melhor, canais diferentes no organismo feminino. sífilis, uma infecção bacteriana severa, que pode começar com simples feridas na genitália, o cancro duro, que parece que deram uma mordida, geram um pedacinho dos lábios vaginais ou do pênis, e some sozinho. Aí, quando some sozinho, a pessoa acha que está curado. Na verdade, não está. A sífilis partiu para o segundo estágio. Acaba atacando internamente e dando lesões nas palmas das mãos ou na sola do pé. E esse estágio também some sozinho. E aí vem o estágio terciário, uma sífilis tardia, que é bem mais grave porque ataca órgãos internos e pode levar a óbito. Sífilis também é perigosa, porque além de ser uma DST, é uma doença que passa em transmissão vertical. A mãe pode passar para o filho, causando na criança problemas no fígado e no baço que podem levá-lo a óbito. Beleza? As duas se tratavam hoje com antibiótico. Apesar de existir a supergondorreia, uma infecção bacteriana que a gente conhece que não tem antibiótico para ela. As clamídeas são bactérias incompletas que vivem no canal vaginal, podendo gerar infecções em mulheres, mas são tratáveis também. A donovanose, que é uma infecção bacteriana bem severa que pega os lábios vaginais, bem feiona, assim, a gente vê, acompanhar, não é muito bonita, não. Também tratável com antibiótico. E o cancro mole, o cancro duro é a sífilis. Cancro mole é quando uma infecção bacteriana estoura a pele da cabeça do pênis, no prepúcio, né? Abaixo da glande, no pênis e nos lábios vaginais, causando uma secreção purulenta de muito ardor, mau cheiro e causa dor também. Além do ardor, a dor também. Também tratável com antibiótico isso aí. Tá legal? Para prevenir se é IST, se é uma infecção sexualmente transmissível, o melhor caminho, sem dúvida, é usar camisinha. Então, a prevenção, o condom, a camisinha, aí é a forma mais eficiente. Beleza? Então, essas cinco aí são doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Segundo grupo de bacteriose, aquelas transmitidas por um vetor. Essas são as zoonoses, são doenças transmitidas por animais para a gente. Não é tão comum quando a gente fala de bactéria, mas existe. Por exemplo, a peste negra. A famosa peste negra, a peste bubônica, as pestes, né, que dizimaram a população humana lá no passado, bem passado mesmo, das médicas, não sei o quê, eram transmitidas por pulga, né? Ah, é o rato, tal, não é o rato, é um parasita do rato que pica o rato e tem a bactéria e quando pica você, acaba transmitindo para você, causando lesões, infecções, bolhas enegrecidas no corpo, necrose, podem levar a óbito, inclusive. Hoje em dia, tratava com antibiótico, certo? Mas a pulga seria o vetor para a transmissão da peste negra. A doença de Lyme, que é transmitida por um carrapatinho, quer dizer, não o mesmo, mas também tem um carrapato que transmite a febre maculosa. A gente que é do Rio de Janeiro, que é na região serrana do Rio, em Taipafa, é um grande foco de endemia de febre maculosa, certo? É uma febre que, como o nome diz, é uma febre bem intensa, ela começa com uma gripe de sete dias e depois disso, os sintomas ficam muito mais severos, uma febre muito intensa e a evolução óbita é muito rápida se não for tratada de forma eficiente. Como você tem vetores transmitindo, o combate ao vetor sempre vai ser a melhor forma de você prevenir. essas doenças. Bacterioses transmitidas por água ou alimento contaminado. Tem isso? Claro que tem. Exemplo famoso, botulismo, o Clostridium botulinum é a bactéria que é até usada comercialmente para a extração do botox, botox utilizado como, por exemplo, para procedimentos estéticos de relaxamento de farsa, por exemplo, e tirar rugas quando elas não estão consolidadas, mas o botulismo é uma doença causada por bactérias presentes em alimentos enlatados, conservados. É uma bactéria anaeróbica que se a conserva estiver estufada, você nunca deve digerir. Uma lata estufada não deve ser consumida. Por quê? Porque possivelmente ali dentro tem uma bactéria anaeróbica fermentando, liberando gás carbônico. Como é uma lata fechada, o gás carbônico não tem problema que isso aí vai estufar a lata. Certo? A desenteria e diarreia causada por várias bactérias, uma famosa é a salmonela, presente em maionese, ovos, bem comum quando a pessoa faz comida com ovo e maionese mesmo e deixa a céu aberto, podendo ter contaminação, dá uma diarreia muito severa e aguda, pode matar a pessoa também se não for bem tratada. E o cólera, ou a cólera, a doença cólera, que é causada por um vibrião, por uma bactéria em forma de vírgula, quando você ingere água ou alimento contaminado por fezes de pessoas doentes. Cólera, aí sim, a diarreia é severa. É tão aguda que a pessoa tem uma desidratação severa e o óbito é muito rápido se não for tratado de maneira eficiente. Tem tratamento, mas todas elas dependem de qual nível de evolução a doença está. Para prevenir essas doenças aí, nada melhor do que tratar a água e o alimento antes do consumo. Principalmente no caso da cólera, você tem que tomar muito cuidado para você não permitir que fezes sejam lançadas próxima à região de água de consumo. Houve uma epidemia de cólera no Haiti pós o terremoto dos anos 2010 que acabou dizimando parte da população de lá. Por quê? Porque a galera, o terremoto demoliu as construções, o povo começou a dormir na rua, defecar na rua e a chuva levava água com as fezes em direção à água do rio onde eles pegavam a água para consumir. Então, espalhou rapidamente pela população o país que já não tinha condição financeira de cuidar das pessoas normalmente, aí não teve muito menos no meio de uma epidemia. E é o número de óbitos que é bem, não é não. É uma doença bastante severa que mata agudamente a pessoa por desidratação. Beleza? Mais bacteriose, agora bacteriose transmitidas pelo contato aéreo, contato perdigotos, contato do ar ou saliva ou spray de espirro, aerosol de espirro, pneumonia, uma inflamação bacteriana nos pulmões. Na verdade, pneumonia é qualquer inflamação pulmonar. Tem até verme que causa pneumonia, por exemplo, o ascaris lubricóides, a umbriga. Numa fase de larva, quando passa no pulmão, pode causar pneumonia. Mas existem bactérias que atacam especificamente o pulmão e aí podem causar pneumonia e são transmitidas pelo ar. Uma pessoa com pneumonia contaminada por essa bactéria, a tosse dela, o espirro dela pode transmitir essa mesma bactéria. A famosa tuberculose, causada pelo micobactério e tuberculose. A tuberculose também é transmitida por tosse. Tem como sintoma principal tosse com catarro. Essa tosse com catarro inicialmente é muito intensa durante três semanas, depois começa a vir com lesão. Em vez de só o catarro amarelado, começa a vir esverdeado ou ensanguentado ou com placas negras do próprio tecido pulmonar, pode levar ao óbito. A tuberculose tem cura, tratamento feito com seis meses de antibiótico. O problema é que os sintomas somem antes. Muita gente para de tomar antibiótico antes. Qual é a consequência disso? A consequência é que você seleciona bactérias resistentes e a tuberculose fica cada vez mais viva na população. Uma vez que bactérias resistentes sobrevivem aos antibióticos que você vai tomar normalmente. Tomar antibiótico de forma inadequada ou não o tempo suficiente, pode selecionar parasitas que causam doença em você. Beleza? Coqueluche uma tosse seca diferente da tuberculose que era uma tosse com muita secreção coqueluche uma tosse muito seca que fica insistentemente em você também causando lesões abrindo feridas para a chegada de outros micro-organismos que podem causar a morte da pessoa. A difteria é uma infecção de garganta séria também transmitida por bactérias via A e a meningite meningocóxica nesse caso, né? Existe meningite viral mas essa é a meningocóxica uma meningite bacteriana transmitida pelo ar que ataca as meninges as membranas que envolvem o sistema nervoso causando inflamação o que acaba inflando a meninge comprimindo parte do sistema nervoso gerando desde dor até problemas motores até problemas neurológicos que podem evoluir a pessoa ou óbito ou deixar sequelas. Tá bom? Como a transmissão é pelo ar a forma mais eficiente de você se prevenir é a vacinação quando existe mas tem vacinação contra essas doenças, Xangel? Tem. Tem vacina contra pneumonia contra tuberculose contra coqueluche contra difteria e contra meningite tem vacina contra essas sim nem todas são dadas imposto de saúde nem todas fazem parte da campanha nacional de vacinação algumas você tem que pagar para tomar mas tendo vacina é uma boa forma de prevenção para você evitar contato com doente é muito especial também nessa época de pandemia de coronavírus ou se você está assistindo esse vídeo depois quando a pandemia foi embora e a vida voltou 100% ao normal as pessoas que estão doentes quando tem que ir à rua precisam por qualquer motivo o ideal é que proteja o seu rosto com uma máscara não só para ela não pegar outras infecções mas para ela não transmitir para outras pessoas aquilo que ela carrega consigo visto que essa doença é transmissível pelo ar beleza? gente aí para a gente dar uma ideia geral vamos falar das doenças características principais delas causador sintomas o que fazia em cada casinha delas eu não falei do tétano porque eu não botei o tétano ali como nenhuma forma de contágio porque assim a principal forma de você pegar tétano é quando você se corta um corte profundo que tenha um ambiente infectado com clostridio tetane que é quem causa o tétano o clostridio é um gênero bacteriano de bactérias anaeróbicas clostridio botulínio também causa o botulismo são bactérias anaeróbicas e no caso do clostridio tetane se ele estiver em um ambiente por exemplo a caixa de areia que a criança gosta de brincar a criança se cortou a bactéria entra ali pode gerar o problema em si características principais sintomas da rigidez e contrações involuntárias do músculo a transmissão não é pessoa a pessoa mas geralmente corte por objetos e com material contaminado tá legal? clostridio tetane é o causador tá aqui os sintomas já dores musculares febre uma contração severa da musculatura e existe tanto vacina quanto soro pra pra prevenir e tratar o pitétano a vacina antitetânica serve pra você prevenir como sempre com qualquer vacina e o soro se você tiver tido contato com o agente infeccioso em algum momento beleza? segundo grupo gente ranceníase a ranceníase era popularmente chamada de lepra ainda se ouve essa palavra por aí lepra é uma lesão dos nervos periféricos os nervos de comunicação do corpo que acaba atrapalhando a a comunicação e com isso você perde sensibilidade qualquer coisa boba acaba gerando em você manchas perda de sensibilidade dor nos nervos depois necrose abrindo feridas do corpo inteiro bem feias bem marcantes bem ruinsinhas a gente vê tá legal? quem causa o mycobacterium leprae a transmissão é aérea apesar de não estar naquela minha lista você pega ela com contato com o ar também tem tratamento por antibiótico vacinação não é tão eficiente assim não tá legal? mas antibióticos são bastante eficientes contra a ranceníase a ideia da vacinação contra a ranceníase se dá pelo fato de existir vacinas contra outro mycobacterium que é o mycobacterium tuberculosis que causa tuberculose a BCG é a vacina contra a tuberculose e aí muita gente tem a ideia de que o mycobacterium leprae também acaba sendo imunizado você é imunizado contra ele quando toma a famosa BCG vacina contra a tuberculose mas na verdade isso é um troço que a gente não pode aceitar tão bem assim não tá legal? leptospirose a leptospirose é causada pelo leptospira interrogante é o nome dele essa bactéria entra em você geralmente por cortes na pele por lesões que você tenha certo? quando você tem contato com ou água de inundação ou por exemplo quando você ingere um alimento contaminado por urina de rato a leptospira vive no sistema urinário dos voedores e aí quando os voedores excretam urinam a urina vai contaminar alimentos materiais se você levar esse material à boca ingerir essa bactéria você pode pegar a doença assim como se você andar por águas de inundação choveu pra caramba uma área inundada você tem que atravessar essa área essa bactéria que tava no esgoto entra em contato com a sua pele e aí vai te dar o contágio inicial acaba dando dores nas pernas uma das suas pernas fica muito inchada sem funcionar direito os rins podem ter uma lesão também pode ser assintomática na maioria das pessoas por exemplo mas causa febre calafrios e dor muscular por exemplo tá legal tratando com antibiótico é bastante importante quando você estiver com uma complicação muito severa você tem que ser internado pra usar um antibiótico de espectro mais intenso gonorreia gonorreia e sífilis são DSTs a transmissão é por relação sexual quem causa gonorreia é a NCR e a gonorreia tá aqui como se escreve sífilis é o treponema palidum palidum desculpa a sífilis é o cancro duro causa lesões e feridas nos órgãos genitais que podem se sumir sozinhos se você não tratar então o tratamento é muito fundamental né pode dar lesões mais severas no organismo inclusive levar o indivíduo a óbito no caso da gonorreia ataca a uretra uma uretrite tá o ideal é você usar antibióticos no tratamento desses dois carinhas aqui não existe vacina contra eles ainda o botulismo como eu falei a intoxicação alimentar o clostris de botulínio é que causa doença a boca fica seca na verdade os canais do corpo são comprimidos a pessoa perde lágrimas ou fica uma olheira muito vermelha não olheira roxa de cansaço olheira vermelha por falta de lágrimas em si tem dificuldade de respirar e engolir dá paralisia muscular dá lesões na pele e pode levar ao óbito mais um que existe antibiótico é eficiente uma lavagem estomacal quando você ingeriu ingeriu o alimento nem todos os antibióticos conhecidos são tão eficientes ainda mais quando a infecção é muito severa certo por isso está dizendo aqui antibióticos não tem efeito na verdade quando a infecção está em um estado de muito severo o antibiótico não funciona mais o ideal é você jogar substâncias que sejam a toxina botulínica para evitar o efeito em si cólera causado pelo víbrio cólera a transmissão por água ou alimento contaminado por fezes de pessoas que tem a doença dá vômito e diarreia como principal sintoma tentar reidratar a pessoa e usar antibióticos severos é a melhor alternativa contra a cólera em si tuberculose deixa eu chegar para baixo um pouquinho depois eu subo de novo tuberculose transmissão pelo ar quem causa micobactéria e tuberculose tem vacina contra tuberculose tratamento de antibiótico é demorado causa tosse com catarro e aí cansaço palidez fraqueza no corpo tudo consequência desse problema pulmonar a coqueluche a tosse seca comprida como está dizendo aqui é transmitida pelo ar quem causa é o bordetela pertussis a tosse fica muito 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 intensa dando lesão tem vacina contra coqueluche é dado imposto de saúde e antibióticos são para tratar existe antibióticos para tratamento da coqueluche em si peixe a peixe negra por exemplo a morte negra como está dizendo ali está vendo bem comum na ira de média dizimou dois terços da Europa quem causa é essa bactéria aqui é transmitida pela pulga do rato então tem um vetor causando febre calafrios dores vômitos convulsões hemorragias necrose dos tecidos bolhas de necrose hoje em dia tem antibiótico eficiente na época da ira de média não existia antibiótico antibiótico até o século XX então muita gente morreu por ela a difteria também chamada de crux para a gente tirar pessoa a pessoa tem placas vermelhas na garganta está vendo a infecção de garganta bem séria mesmo e pode levar a morte tem vacina a clipse bacteriana é eficiente contra isso e antibióticos ou antitoxinas contra a toxina da difteria pode ser um caminho muito bom para você tentar tratar a doença a meningite meningocóxica está vendo pode ser viral ou bacteriana meningocóxica é só bacteriana e essa é a forma mais grave quem causa é a niseréria meningite quase que não saiu meningite a niseréria é do mesmo gênero da bactéria que causa a gonorreia dá rigidez no pescoço febre é uma das coisas que mais falam sobre meningite meningocóxica quer ver se você tem tenta baixar o pescoço assim encostar o queixo no peito eu não consigo por causa da minha obesidade meu papo não deixa mas só em conseguir dobrar o queixo assim já sei que a meningite não está rolando em mim porque a meningite causa o inchaço da meninge e acaba atrapalhando que você tenha boa mobilidade no seu pescoço muito severa porque pode te matar está do lado do sistema nervoso ou pode deixar danos pode deixar sequelas eternas em você seja sequelas no seu organismo muito sérias além é óbvio de ser muito perigoso em caso de morte beleza gente então essas são as principais bacterioses que eu tinha para falar aí com vocês valeu obrigado valeu pela atenção bons estudos até mais já se despedindo até a próxima aí galera valeu e aí